Na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão, saudade vai chamar o meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sorriso de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhão Em cada sorriso de beijos Eu sei que você vai lembrar de mim Sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão, saudade vai chamar o meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sorriso de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sorriso de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão Eita nós Nós apaixonados aí Aí ó